Fala galera, aqui é a Cinaria e bora conferir uma lista com 49 jogos baratos por menos de 20 reais agora no PC. Temos muitos jogos baratos na Steam Epic Games Gok e também na Nuvem durante essa semana, muito jogo bacana. E antes de começar com a lista de pesos, eu apenas peço que vocês deixem o like aí no vídeo e o link da lista estará aí na descrição do vídeo lá no meu site, beleza? Então abra aí a página e bora acompanhar juntos. Bom, dessa vez a Epic Games Store está oferecendo alguns jogos baratos em sua loja, como 80% de desconto para o PC Building Simulator, que sai por apenas 7 reais e 59 centavos. Além de Metro Exodus por apenas 14, Central the Third por 18 reais e também o Kingdom Come Deliverance até o dia 30 de março. Aqui na Epic Games temos o PC Building Simulator por 7 reais e 59 centavos. Acredito que a maioria de vocês já devem possuir esse game aqui na Epic Games, porque ele foi entregue de graça pela Epic lá em 2021. Temos aqui o Metro Exodus por 14, Central the Third Remastered por 18 reais também já ficou de graça na Epic. E também o Kingdom Come Deliverance também já ficou de graça na Epic Games, agora está saindo por 14 reais na loja até o dia 30 de março. Se você for comprar algum game aqui na Epic, usa a nossa tag de criador, é exatamente o nome do canal, você apoia muito nosso trampo dessa maneira. A loja brasileira e revendora de jogos Nuvem está repleta também de jogos baratos durante a semana, como o Euro Truck Simulator 2 por apenas 10 reais, aquela promoção que eu falo que sempre acontece e voltou. E a Nuvem também está oferecendo alguns descontos para jogos da franquia de Batman Arkham, mas vale citar que os games estão mais baratos na GOC, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Bom, começando aqui temos o Euro Truck Simulator 2, vai ficar com 75% de desconto na versão base até o último dia desse mês, tá? Por 10 reais vale a pena na Steam, está saindo geralmente por 12 reais nas últimas promoções. Então sempre que eu falo desse game na Steam, eu recomendo vocês esperarem uma promoção na Nuvem, porque ele sai por 10 reais aqui na Nuvem ainda. Então se você tem interesse, compra aí, vale a pena. Também temos o LEGO The Incríveis, por apenas 9 reais, 94% de desconto, um dos menores preços, vale a pena. Quando esse game está em promoção na Steam, está saindo por mais de 20 reais. Também temos aqui o Mortal Kombat 10, saindo por 9 reais, 90% de desconto. O PC Builder Simulator aqui na Nuvem está por 9,49, lá na época que está mais barato. Aí temos aqui o Batman Arkham Asilean, o Batman Arkham City e também o Orange, cada um por 17,99. Infelizmente o preço subiu bastante, esses games saíam por 9 reais antigamente na Steam. Porém, os jogos ainda estão por 9 reais na GOG.com que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas aqui na Nuvem ainda temos o Batman Arkham Knight por 13 reais, ativação via Steam. Também temos aqui o Mirror Earth Shadow of War por 11,50 reais, é a versão base, tá? A versão definitiva não está em estoque no momento de gravação desse vídeo, beleza? E também temos aqui o Shadow of Mordor, na versão completa, Game of the Red Edition, jogaço por 4,50 reais, vale a pena esse pacote. Essa versão, na verdade, 94% de desconto, é o game completo, vale muito a pena esse preço, rapaziada. Lembrando aí que não somos parceiros da Nuvem, então não tenho nenhum link, nenhum cupom de desconto com essa loja, beleza? Bom, e a maior loja de DRM free do PC, a GOG.com está atualmente realizando a sua promoção de Spring Sale, né rapaziada? Trazendo os jogos da franquia de Batman Arkham por apenas 9 reais, ó, que eu acabei de falar da Nuvem. Aqui na GOG, o Batman Arkham, a Zillian, o Batman Arkham City e também o Batman Arkham Orange, cada um sai por 9,29 reais ainda, tá? É o preço antigo, vale a pena. E o Batman Arkham Knight por 9,99 reais, ainda vale a pena aqui na GOG. Lembrando que na GOG você não ativa na Steam, você recebe a versão DRM free do game, você pode baixar sem precisar de nenhuma plataforma, ou você baixa pelo GOG Galaxy. E também é um recurso bem interessante que a GOG adicionou, acho que ontem, ou hoje ainda, que é o menor preço do game nos últimos 30 dias. O menor preço desse game nos últimos 30 dias tinha sido 49,99 reais, acho que era porque não estava em promoção. Enfim, temos aqui também o Blathomance, saindo por 11,90 reais. O menor preço desse game nos últimos 30 dias foi 11,89 reais. Beleza, também temos aqui na loja o Deus X por 9,89 reais. O Disque Elision na versão The Final Cut por 18,89 reais. Disorned Definitive Edition por 15,00 reais. Hellblade Senna's Sacrifice por 14,00 reais. Hollow Knight ainda por 14,00 reais, vale a pena também 50% de desconto. Aí temos aqui o Kingdom Come Deliverance, mesmo preço que na Epic, né? 14,49 reais. Além do Loop Hero por 17,50, nos últimos 30 dias ele teve uma promoção que saiu por 11,00 reais, tá? Também temos aqui o Mad Max por 12,49 reais, vale a pena. Metro Exodus aqui na loja tá 14,00 reais. Outlast 2, 8,39 reais. Além do Sleeping Dogs Definitive Edition, ótimo game também por 8,39 reais. O Spirit Fire tá saindo por 14,00 reais. E também o Dragon's Dogma Dark Horizon por 12,00 reais aqui na GOG.com. Até o dia 3 de abril, se eu não me engano, tá? Entre dia 3 a 4 de abril. Então compra aí se vocês tiverem interesse. Lembrando que somos parceiros da GOG.com. Então se você for comprar nessa loja, use os links que eu deixo lá no meu site ou aí na descrição do vídeo. Lembrando que tem jogo grátis aí na GOG.com, viu rapaziada? Já postei vídeo hoje mais cedo sobre esse Awas Awakening que vocês podem resgatar de graça na GOG até as 10 horas da manhã da quinta-feira, beleza? Não esqueça de resgatar jogo de graça. Já postei vídeo hoje cedo aqui no canal e eu vou deixar o link aí também no comentário fixado na descrição para quem tiver interesse. E a Steam ainda está repleta de ofertas bem bacanas, rapaziada, como o Star Wars Jedi Fallen Order por 19,90, 90% de desconto até a quinta-feira, tá? Vale muito a pena esse preço nesse game, já falei na última semana. Tá com o mesmo preço da Spring Sale ainda, vale a pena 19,90. Também temos o Celeste por R$ 9,24 também até a quinta-feira e o Gang Beasts também R$ 14,00 até a quinta-feira, 60% de desconto. Aqui na Steam ainda temos o Stronghold Crusader HD por R$ 3,39, Overcooked 2 por R$ 14,97, The Vue, que é um jogo de terror co-op online, também bem bacana, por R$ 13,00, É o Nessessi, nunca vi esse game na minha vida, eu confesso, mas o jogo de sobrevivência mundo aberto, por R$ 13,00, Baldur's Gate por R$ 11,39, Case in the Wild Masks, tá saindo por R$ 9,49, jogo de plataformas 2D, Também temos o Naruto Shippuden por R$ 8,39, o Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, tá saindo por R$ 19,97, Ride, que é um jogo de corrida, sai por R$ 3,39 na versão base e a Season Pass por R$ 2, Niffen High, que também é um jogo de aventura e RPG em 2D, sai agora por R$ 11,99, o menor preço desse game foi em abril de 2020 por R$ 5,54, exatamente isso, Aí também temos o Fury Unleashed por R$ 14,99, o Mafal Flat, que é um game bem divertido, por R$ 11,00 até o dia 6 de abril, Também temos o Karma Killing Simulator 2018 até o dia 7 de abril, por R$ 8,99 na versão base, e a versão Silver Plus, sai por R$ 13,00, também temos aqui o Raji An Ancient Epic, saindo agora por R$ 16,99, 66% de desconto, 6,62, tapa na orelha, É um jogo bem bacana, até de aventura, que foi lançado em 2020 pela SuperGG.com, Enfim, é um jogo bem bacana, vale a pena aí dar uma conferida, e se vocês tiverem interesse na lista completa com os 49 jogos baratos desse vídeo, eu vou deixar aqui no meu site, como sempre, tá? Promoção 49 jogos baratos, com a foto do Batman Arkham aqui na capa, eu deixei os links da Epic, da Nuvem, da Gok e também da Steam, então confere essa página aqui no meu site, vou deixar o link na descrição, e também no comentário fixado desse vídeo, beleza? Bom, rapaziada, é isso, esse foi mais um vídeo aí de jogos baratos, para ajudar a sua vida e também economizar alguma graninha para comprar jogos, comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje, lembrando que no comentário fixado na descrição, eu vou deixar vários links úteis para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou desse like, compartilha com os amigos, e eu vejo vocês na próxima, e falou, um grande abraço, e até mais! Tchau, 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 tchau!